Música 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 Agora deixa eu pôr muito sozinho aqui sem freio, Pedro Música 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 E aí, galera, vamos ver se não é isso. Funciona o motorzinho aqui, parece que já funcionou ela, tá até quente, tá no jeito. Vai aqui que não é rebuscar. 600 quilômetros de lá aqui, pra buscar essa danadinha. Então tá aí, ruralzinha, documento tá certinho, tá até as indicações, a tampa da caixinha já não tá aqui. Aqui, no caso ela já é eletrônica, já colocaram ignição eletrônica nela. Original elas não é eletrônica, é pratinado. Mas não importa, o que importa é funcionar e nós acelerar com esse trem. A bateria, tem uma bateria mouro aí. Essa daqui é a original canela seca, que é aquelas, rural de luxo, né, falado. Então, no caso, ela é bandeja na frente, ó. Não. Vamos ver, acho que é a original. Não, não posso afirmar pra vocês se é a original desse jeito. Só o dono ali que vai falar pra nós. Ele falou ali que é a suspensão da Aero Willis. Tá vendo aí o painelzinho, ó? Ele falou que era um carro que foi feito pra andar mais de cidade, né? Não é um carro, tipo, A porta aqui parece que já não tranca. Então, vamos parar por aqui, porque a canela daqui pra lá é longe. Não vai com esse trem rodando. Será que vai? Será que é isso? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer um carro que foi feito pra cá. Obrigado.